Aqui estou diante O Senhor Quero ver a Tua glória Nada tenho pra Te oferecer Somente o meu amor Tira tudo o que há de mal em mim Vem limpar meu coração Para entrar em Tua presença Venho Te pedir perdão Livra-me com Tua fala Purifica-me, Senhor Corpo e alma eu entrego Meu Espírito em louvor Toda a alma Toda a glória Toda a força E o poder Seja dado Para sempre A Jesus Rei dos Reis Obrigado por fazer de mim Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Vem limpar meu coração Para entrar em Tua presença Venho Te pedir perdão Isso Limpa-me com Tuas águas Purifica-me, Senhor Corpo e alma eu entrego Meu espírito em louvor Toda honra Toda glória Toda força E o poder Sejam dados Para sempre A Jesus Rei dos reis Aleluia Toda honra Toda glória Toda força Que o poder Seja amado Para sempre A Jesus Rei dos reis Seja amado Seja amado Faltam, 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 Faltam